Chega a polícia ao pé de um carro virado ao contrário e pergunta aos bombeiros Caputou! E ele responde, não, está só esvaziar o cinzeiro Que estúpido A avó pergunta à neta, calma, a avó pergunta à neta Obrigada pelos vídeos, Lucas, obrigada, obrigada A ninha, como é mesmo o nome daquele alemão que me deixa louca? E ela responde, Alzheimer, vovó Que horror Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és E o outro diz, com quem andas E o outro responde, quem és Essa é boa Mas o que é isto, pá? O que diz um cego quando entra numa peixaria? Bom dia, meninas Dois amigos a conversar Lá em casa, quem tem a última palavra sou sempre eu Macho Pergunta ao outro, qual é a palavra? Responde o outro, já vou, amor Que barulho faz um relógio feito no México? Consegue adivinhar? Não Tic-tac-o Tic-tac-o Como acabam os cereais, as suas relações? Sabem como? Mols Neste um sou eu Ai, cacete Sabem porquê que o elefante não arde? Não Porque já é cinza Ai, é que horror Peraí lá Peraí lá, vocês acharam o que é que isto me lembra? Isto lembra-me quando nós estamos no GTA San Andreas No meio do deserto E, por alguma razão, caputamos e o carro fica a arder E depois temos de correr esta porcaria toda Até encontrarmos uma estrada Por acaso, acho que é capaz de ser a melhor descrição que eu já ouvi do Fortnite